Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Earth Games. Hoje eu vou trazer pra vocês aqui um tutorial de imbuimentos para key knights completo. Então já deixa seu like, se inscrevam e bora pro vídeo. E não esqueçam que o Moedas é o melhor site de compra e venda de tibiacões e infoprodutos. Você pode comprar gift cards, Steam, PC Games, Mobile, tem tibia, tem medívia, Revendal e vários outros jogos. Toda vez que você compra aqui no Moedas, você ajuda o canal bastante, tem a melhor entrega do mercado e a mais rápida do mercado também e toda a garantia do canal Rick Games também. E a espera finalmente acabou, senhores. Agora vai chegar um novo servidor OpenPVP do Rubinote, galera. Dia 8 tá chegando aí. Esse servidor vai ser interessante, tem todas as atualizações do global e a gente vai estar lá. O link tá na descrição e o jogo é totalmente gratuito. Bom, senhores, vamos falar um pouco então sobre esse guia aqui, sobre imbuimentos de key knights, como você deve fazer esses imbuimentos. Galera, tudo começa aqui com a nossa máquina de imbuimentos, que muita gente já conhece, muita gente já utiliza, mas tem pessoas que não conhecem ainda. Basicamente, quando você clica naquela máquina, tá ali, abre essa janela no tibia, você clica na máquina, depois clica no item que você quer encantar, e aí vai abrir essa janela. Nessa janela, você vai ser informado de quantos slots o seu item tem, as janelinhas de cima, e as janelinhas de baixo mostram o nível do imbuimento que você vai fazer. Nós temos o imbuimento basic, que já vem liberado pra todos, o intricate, que já vem liberado pra todos, e o powerful, que é o nível 3, onde é só quando você faz uma quest que libera esses imbuimentos, tá? No caso, esse tutorial, ele serve para o Global e o Rubinote também, tá? Então, você pode seguir as mesmas dicas desse guia, se você está jogando o Rubinote, o melhor servidor aí, o maior. O link tá na descrição, se você não joga ainda o Rubinote, você tá perdendo seu tempo, o servidor é muito bom. Então, basicamente, aqui é a máquina aonde você vai fazer esses encantamentos. E aí, na hora de escolher os seus encantamentos, como que eu devo escolher? Aqui eu vou trazer o tutorial pra Knights, mostrando, né, cada parte do set, como você deve colocar esses imbuimentos. Então, nós vamos começar aqui falando um pouco sobre os níveis de imbuimento. Nível básico, eles podem ser feitos por fria-contes, o custo na máquina é de 5K, 5.000 GPs, e a probabilidade de sucesso é de apenas 90%. Porém, se você pagar uma taxa de 10K, você vai ficar com 100% de chance de colocar aquele imbuimento basic, tá? Então, no total, fica 15K que você vai gastar pra fazer o imbuimento basic. Quem faz imbuimento basic? Quem é fria-conte, quem joga em servidor novo, quem não tá com grana pra fazer os outros imbuimentos, a galera geralmente faz o básico, e todos os imbuimentos têm o nível básico. Geralmente, o nível 1 é o mais fraquinho, que dá menos efeitos aí quando você ativa ele. Mas, pra quem tá começando, pra quem tá num servidor novo, ou quem é fria-conte, chega a valer a pena, porque você vai caçar criaturas mais fracas. Depois vem o nível Intricate, que é o nível 2 dos imbuimentos. O nível 2, apenas para premium-contes, ele custa 30K pra você fazer, com 70% de chance de não dar certo. Porém, se você pagar mais 30K na máquina, ele aumenta a chance pra 100%. Então, você vai gastar 60K pra fazer o imbuimento Intricate, gastando na máquina. Então, você vai pegar os produtos de criatura que precisa pra fazer esses encantamentos, e vai gastar mais 60 mil na máquina pra fazer o Intricate. Quem que usa o Intricate? Geralmente servidores novos também, e quem não tem acesso ao nível Powerful. Já já vou explicar sobre os Powerful. Se você não tem acesso ao Powerful, você usa o Intricate. Sempre jogando no limite dos acessos que você tem. Agora, vamos falar sobre o nível Powerful. Ele pode ser feito apenas por premium-contes, após completar as respectivas quests necessárias para liberá-los. Então, assim, os imbuimentos Powerful, você só vai liberar eles fazendo a Forgotten Technology Quest, que é a quest dos portais digitais. Lá, você vai liberar os níveis de proteção elemental nível 3. Vai conseguir liberar, enfrentando o Dragon King, o roubo de mana, e o roubo de vida enfrentando a Lei de Tenebres. E aí você libera esses imbuimentos. Ah, mas e o crítico? O crítico você libera enfrentando o boss final da Forgotten, conhecido como The Last Lord Keeper. Só que esse boss é extremamente difícil de fazer. Como que hoje em dia a galera tá liberando o imbuimento crítico nível 3? Eles estão fazendo uma quest chamada Heart of Destruction. É uma quest que no level 300 você já consegue fazer com um APT de level 300. E o boss final da Heart of Destruction é o World Devourer. E enfrentando o World Devourer, você ganhando a batalha contra ele, você consegue liberar o crítico no nível máximo, que é o nível 3, beleza? Então são essas formas que tem pra liberar. Galera, o custo pra você fazer um imbuimento nível 3 é de 200k de gold com 50% de chance de errar. Se você pagar a taxa da máquina, que é o que todos fazem, que você clica lá no 100%, você vai pagar 50 mil a mais. Então são 250k de grana pra você fazer cada imbuimento Powerful. Então você precisa primeiro entender os conceitos básicos aqui dos imbuimentos, beleza? Então você vai pegar os itens que precisa, vai juntar esses itens e depois você vai fazer os imbuimentos aqui pagando as taxas da máquina. Lembrando que tem formas de você economizar esses imbuimentos. Nós temos um vídeo aqui no canal que é o vídeo imbuimentos com e sem gold tokens. Quando você deve comprar os gold tokens e trocá-los por produtos de criatura ou não? Nesse vídeo eu falo sobre os imbuimentos, eu mostro onde que vai e compro no marketing gold tokens pra fazer a transição. E aí depende aí de cada servidor, do jogador, das escolhas que ele vai fazer. E aí assistam esse vídeo que vocês vão entender. Bom, agora nós vamos falar sobre os imbuimentos de aumento de skill. Nós temos aqui o Bash. O nível 1 Intricate, ele dá mais 1 de skill de club fight. O Intricate, que é o nível 2, dá 2 de skill de club fight. E o Powerful dá mais 4 de skill. Ah, Reiki, mas aonde eu coloco esse imbuimento? Calma que nós vamos chegar lá. Nós temos o Slash, que é o de sword. Nível 1 dá 1 de skill, nível 2 dá 2 de skill de sword. E o Powerful dá 4 de skill de sword. Depois nós temos o Chop, que é, que adiciona o Axie Fight mais 1, mais 2 e mais 4 no Powerful. Esses são os imbuimentos de skill. Aonde que eu vou usar esses imbuimentos de skill? Galera, você sempre vai colocar imbuimentos de skill nos helmets que tenham 2 slots, tá? Então, assim, eu comprei um Demon Helmet. O Demon Helmet tem 2 slots. Então, um desses slots, você vai usar o skill mais 4, ou mais 2, ou mais 1, beleza? Você vai colocar nesses helmets. Tem helmets que tem apenas 1 slot. O helmet que tiver apenas 1 slot, é, por padrão, você sempre colocar o roubo de mana. Sempre vai colocar roubo de mana no helmet com 1 slot. Terra Helmet é um helmet que tem 1 slot. Roubo de mana é nível 3. Você tem usar o helmet, que só tem 1 slot. Você vai colocar roubo de mana. Nível 3, ou nível 2, nível 1, você escolhe aí de acordo com as suas possibilidades no seu servidor. E aí, então, o helmet padrão pra Knife sempre vai ser, sempre vai ser roubo de mana. E aí, se o slot tiver 1 a mais, se esse helmet tiver 1 slot a mais, aí você vai colocar o skill. Qual que é o helmet que a gente tem hoje que dá pra colocar skill junto? Nós temos o Cobra Wood. O Cobra Wood é um helmet que tem 2 slots de imbuement no helmet. E você consegue colocar o roubo de mana e o skill também, que vai aumentar o seu dano na hunt, beleza? Só que, Rick, dá pra colocar outro imbuement no helmet? Dá. E eu vou mostrar os 2 helmets que você consegue colocar ML no seu Knife. Então, vocês sabem que se o helmet tiver 2 slots, você vai colocar mana e skill, perfeito? Agora, se o helmet tiver apenas 1 slot, você vai colocar apenas roubo de mana, beleza? Então, esse é padrão. Agora, nós vamos mostrar aqui os 2 helmets que a gente consegue colocar ML. Nós temos a Falcon Coif, que o Knight pode usar, e temos o Spirit Thorn Helmet. Esses 2 helmets aqui, galera, dá pra você colocar o imbuement intricate neles. Então, você consegue colocar mais 2 de ML nesses helmets. Ah, não, Rick, mas eu quero colocar skill neles. Você também pode colocar skill neles. Só que o que acontece? Quando que é uma situação onde eu coloco ML em um helmet? Eu vou dar um exemplo de uma hunt das Sphinx de Sabe na Catacumba de Kilmarecha, onde você fecha a box de Sphinx no Knife solo, num level 450, 500, você caçando lá. Galera, lá você vai apanhar muito nesse level. As Sphinx só fica safe de caçar lá pro level 600 mais. Então, se eu colocar 2 de ML numa Falcon Coif ou no Spirit Thorn Helmet, e ir caçando lá nas Sphinx, esse 2 de ML vai fazer uma diferença absurda nos seus gastos. Absurda. Por quê? 1 de ML, 2 de ML num Knet, que já tá com ML 11, ML 12, vai mudar a cura do seu Exura Medico em torno de 100 a 200 de crítico no Exura Medico. Então, às vezes, você tá curando ali 400, 430 no Exura Medico, você coloca mais 2 de ML no Helmet e usa aquela food que você compra no NPC da casa, tem aquele NPC que tem a habilidade de vender comida, e aí você compra o Marinette Tiger, que dá mais 3 de ML, e você ganha mais 5 de ML na cura do seu Knet. E isso vai fazer o seu Exura Medico parar de curar 430, 450, pra 600, 700 de cura por turno. Então, vai ficar muito mais forte e você vai tankar muito mais. Porém, você vai bater menos, porque você tá perdendo 4 de Skill que você poderia colocar nesses Helmits. Então, você vai ter que fazer uma escolha. A Hunt tá fácil? Coloca Skill. A Hunt tá difícil, eu tô apanhando muito, gastando muito? Coloca ML se você tiver uma Coife ou Spirit Storm Helmet. Entenderam? Basicamente, essas são as escolhas que você tem que tomar quando você joga de Knet no Tibia. Fechou? Então, essa é a visão. Padrãozinho, roubo de mana. Tem dois slots? Roubo de mana e Skill. Eu tenho a Falcon Corp ou Spirit Storm Helmet. Você pode escolher colocar ML. Beleza? Então, essas são as escolhas que vocês podem fazer. E eu já testei, nós temos vídeos aqui no canal, testando e comparando, aonde a gente coloca ML numa Falcon Coife no Knet e o meu Knet tava atacando SD e o meu Shura Medico tava curando em torno de 20% a mais. Então, realmente, faz uma diferença bem grande. Agora, galera, nós vamos falar das armaduras, tá? Qual emboiment eu devo colocar nas minhas armaduras? Vamos falar um pouco das armaduras. Nós temos as armaduras de um slot. Galera, eu tô dando um exemplo aqui da Prismact. Mas tem outras armaduras que tem apenas um slot, tá? Então, assim, temos aqui a armadura com um slot. Nós temos armaduras com dois slots, como Ornete Chest Plate, Falcon Plate. Temos a Lion Plate. Nós temos aqui o Spirit Torn Armor. E nós temos uma armadura suprema, que é a Elven Meio, que tem três slots. Tem muito mais armaduras no jogo. Aqui é só um exemplo dos slots. Há armaduras com um slot, armaduras com dois slots, e uma armadura única no tibia, que tem três slots. Quais os emboiments que eu devo usar nessas armaduras? Galera, vamos falar um pouco, primeiro, sobre esses emboiments. Quais os emboiments que a gente tem disponível pra colocar em armadura? Nós temos aqui, proteções elementais. Nós temos a proteção elemental de Energy, que o nível 3 dá até 15% de proteção a Energy. Nós temos o de Holly, que ele vai dar pra você aqui 15% de proteção a Holly. Nós temos o de Fogo, que dá 15%, o Power Full, né? O de Death, que dá 10%. Nós temos o de Gelo, que dá 15%. E o de Terra, que dá 15% também. Então, assim, nessas armaduras, todas elas que têm dois slots, você pode colocar o emboiment elemental. Agora, se a armadura tem apenas um slot, você sempre deve colocar o Robo de Vida. O Robo de Vida, galera, ele dá 25% de Robo de Vida. Então, assim, você bateu no bicho mil de dano, 250 você vai curar só por ter batido no bicho. Entendeu? É 25% de Robo de Vida. Então, assim, armaduras que têm um slot, você sempre vai colocar Robo de Vida. Nas armaduras que têm dois slots, você vai colocar o Robo de Vida e uma proteção elemental de acordo com a hunt que você faz. Por exemplo, eu caço o Erelion. O que eu colocaria no Erelion? Eu colocaria proteção a roli. Por quê? Porque o Erelion bate muito dano de roli. E é bastante. Ele irrita bastante dano de roli. E aí, então, você vai colocar a proteção a roli lá para reduzir esse dano que ele causa, fazendo com que você profite mais, casse mais tranquilo e até não vá de base. Entendeu? Então, sempre que a armadura tiver dois slots, você vai escolher um elemento de proteção elemental das hunt principais que você faz. Ah, eu caço esqueletinho, proteção a death. Eu caço o Falcon, proteção a energy. Depende de onde você caça. Eu caço o Elfo, proteção a fogo. Eu caço o Erelion, proteção a roli. Eu caço lá nos Nagas, proteção a death. Então, assim, tudo isso. Eu caço o Elfo de Gelo, proteção a gelo. Caço o Booster Spectre, proteção a gelo. Então, assim, você vai ver as hunts que você mais faz, você vai colocar o roubo de vida na armadura e uma proteção elemental se ela tiver dois slots. Esse é o padrão do jogo. A armadura sempre roubo de vida primeiro, depois, se ela tiver o slot, você coloca a proteção elemental. Mas e no caso da Elven Meio? Quando que eu devo usar uma Elven Meio? Galera, a Elven Meio, que é essa que está aqui atrás de mim, essa armadura, você vai usar em casos em que a hunt, as criaturas batem dois tipos de elementos diferentes. Então, eu vou dar um exemplo das goanas. Qual que é o maior dano que as goanas causam? Terra. Qual que é o segundo? Fire. Então, o que acontece? Quando você vai caçar goanas, se você tiver proteção a terra e fire, você vai ficar bem forte. Então, como a Elven Meio tem três slots, eu consigo colocar o primeiro, que é o mais importante, o roubo de vida, depois, proteção a terra, depois proteção a fogo. Quando eu for caçar lá nas goanas, eu vou estar com uma proteção muito boa, elas vão bater muito menos em você. Por quê? Porque você está com as proteções elementais. Outra hunt importante de usar a Elven Meio, ela nos rotem da Swar. Eles batem role e terra. Então, você vai colocar roubo de vida, proteção a role, e também proteção a terra. E você vai ficar muito mais tanque. E essa armadura não é só para Knights, essa armadura que está atrás de mim aqui, a Elven Meio, ela pode ser usada por Mages também, e Paladinos também. Então, ela é muito utilizada, e inclusive, tem pessoas que colocam até o tier 3 nela, que é o máximo que dá para colocar, que ela dá o dodge, que ela fica dando dodge, um percentual de chance lá. Então, galera, esse é o padrãozinho. Sempre roubo de vida primeiro, depois a proteção elemental, de acordo com a sua escolha, se a armadura tem dois slots, e se você caça em Hunts, que tem três danos elementais diferentes, aí você pode considerar começar utilizando a Elven Meio. Agora, galera, vamos falar um pouco sobre as armas. Hoje, no Tibia, nós temos as armas que não tem slot de imbuement, certo? Então, elas nem, vou comentar aqui. Nós temos as armas que tem um slot de imbuement, no caso, eu estou dando o exemplo da Shiny Blade, mas tem várias outras que tem apenas um slot. Nós temos aqui, aqui, foi atravessado pela espada. nós temos aqui, a espada que tem dois slots, no caso, tem várias armas no Tibia que tem dois slots, todos os itens, Cobra, Lion, Naga, tudo dois slots, né? E nós temos as armas com três slots, que no caso, aqui eu estou trazendo o exemplo da Destruction, mas nós temos as armas Bees, tudo com três slots, né? E aí, galera, qual que são os imbuements que eu tenho que colocar nessas armas? A de um slot, eu coloco qual? Na arma de dois slots, eu coloco qual? E da três, eu coloco qual imbuement? Aqui eu vou trazer pra vocês. Primeiro, eu vou mostrar os imbuements pra vocês. Nós temos os imbuements básicos, que é os mais usados, tanto na armadura, quanto no helmet, quanto nas armas, que é o Strike. No caso, o Strike só dá pra usar na arma. Você não consegue colocar o Strike na armadura, nem no helmet, nem no escudo, nem nada. Você só consegue colocar o Strike, que é o crítico, na arma, beleza, galera? E o crítico, como que ele funciona? Nós temos três níveis de crítico. Temos o nível 1, que você usa 20 Protective Charms pra fazer. Temos o nível 2, que é 25 Sabretote. Então, 20 Protective Charms, mais 25 Sabretote. Você junta os dois, vai lá na máquina, vai pagar a taxa, né? E você vai fazer o imbuement nível 2. E nós temos o nível 3, que você usa o Vex Cloud Tailor. E aí você, com todos esses itens, você vai montar o imbuement de crítico. O que o imbuement de crítico nível 3 faz? Quando você bate no bicho, você tem 10% de chance de causar 50% a mais de dano nele. Então, assim, eu vou lá, eu bati mil. Eu tenho 10% de chance de quando eu for bater esse mil no bicho, bater 1.500. Se eu tiver com uma arma Bis da Soar, bate 1.600. É 10% a mais. Uma arma Sanguine, bate 12% a mais. Então, assim, o crítico, ele é muito importante pra aumentar a sua XP e finalizar mais bichos. Porque toda hora ele fica ativando. E quando ele ativa, você bate muito dano. E é em todos os bichos, né? Aí depois nós temos aqui o Vampirismo, que é o roubo de vida. Ele usa 25 Vampire e Tete pro nível 1. O nível 2, 15 Blood Pincel. E nível 3, 5 Piece of Dead Brine. E aí, o roubo de vida, o que ele faz? Quando você bate no bicho, você tem 25, 25% a mais de roubo de vida. Então, você vai bater no bicho e vai curar 25%. E dá pra você colocar dois desses aqui no set de Knife. Você consegue colocar na arma e consegue colocar na armadura. Então, você consegue colocar nesses dois. Realmente não dá, tá, galera? Nem no escudo. É só na arma e na armadura. E se você colocar dois, eles vão combar. Vai ficar 50%. Então, assim, toda vez que você bater no bicho, 50% do seu dano total, ele volta como vida pra você. Então, isso é muito forte. 50% é muita coisa. Então, por padrão, a maioria dos Knites usam roubo de vida em dois itens quando eles estão com três slots, tá? Agora, nós temos o Void, que é o roubo de mana. O roubo de mana, ele dá 8%, né, de roubo de mana com Power Full, né? E dá pra você colocar dois também. Só que o roubo de mana não dá pra colocar na armadura. O roubo de mana só se coloca na arma e no helmet, como eu tinha falado. Não dá pra colocar em armadura. Então, o nível básico é 25, o roubo de belt, o nível 2 é 25, está ali em Ser Klaus e o nível 3 é 5, seu amigame list. Junta tudo, você faz o nível 3, tá? Então, galera, como que funciona pra você escolher os imbuimentos da sua arma? Galera, arma de um slot. Qual que é o imbuimento que eu devo escolher? Eu tô com o meu K-Nightzinho, level 100 ali, eu quero caçar nascer as serpentes, eu quero caçar ali nos Roar Lion, qual o imbuimento que eu vou fazer? Primeiro, você tem que considerar como que você tá se curando nessas hunts. Quando você vai caçar lá nos Roar Lion, lá no Lion's Rock, você tá usando o que pra se curar? Você usa Shura Ico e usa a Great Health Potion. A Great Health Potion nesse level é super barata, ela é baratinha, você compra no marketing lá, roda isso aí. E aí, você não precisa do roubo de vida nesse nível. Nesse nível, as criaturas não são tão fortes, você vai conseguir segurar elas usando a poção. Então, você vai escolher entre crítico e roubo de mana. Então, por que o roubo de mana é tão importante no nível baixo? Porque você no level 100, você já tem o seu combo completo do K-Night, Shuri Gran, Shuri, Shuri Min. mesmo o level 90, você já tem esse combo. E levels anteriores, no level 70, você usando outra arma que tenha um slot só, você ainda tem a opção do combo do Shuri Mass, o Shuri Min e o Shuri, que é um combo de nível mais baixo do que no 70, no nível 70 ali você tem esse combo. E aí, galera, o que vai acontecer? A mana vai secar, a sua hunt vai acabar muito rápido. Por quê? Porque você está sem roubo de mana. E a questão da vida, de curar a vida, você tem a poção para te auxiliar. Então, com arma de um slot, o mais safe para você colocar é o roubo de mana. Depois, o crítico, se você quiser aumentar o dano e estiver com druida te curando. Ah, eu estou com duo, estou gastando em PTX4 em começo de server, começando. Aí, eu vou colocar o crítico que eu quero causar mais dano, e o ED faz o trabalho de me curar. E a pote, eu vou potando, a pote de mana. Aí, você pode escolher o crítico. Mas o meta para quem usa arma de um slot sempre vai ser o roubo de mana. Beleza? Por quê? Porque dá para você usar o roubo de mana na espada, no helmet, são dois roubo de mana que vai dar 16% de roubo de mana, e aí, você vai gastar menos poção de mana para conseguir bater nos bichos. E aí, a vida, você vai potando com a Great Health Potion, que não é cara. Agora, nós vamos falar da espada que está me atravessando neste momento, que é a espada de dois slots. Nós temos clubs, axes, só um exemplo, esse aqui. Nós temos várias armas de dois slots. quais os embumens que eu tenho que fazer com arma de dois slots, Rick? Galera, o padrão que a galera faz para caçar e fazer XP sempre vai ser crítico e mana. Sempre. Então, você vai colocar crítico e mana na arma de dois slots, vida na armadura e roubo de mana e skill no helmet ou roubo de mana e ML no helmet. Beleza? Como a gente falou no começo do vídeo. Então, a arma de dois slots, o meta para ela desempenhar ao máximo o poder dela sempre vai ser crítico e mana. Ah, Rick, mas e os 25 de roubo de vida que eu vou perder? Você vai ter que potar com Supreme ou Ultimate e Health Potion. Por que fazer isso? Porque isso vai aumentar sua XP, sua mana não vai secar na hunt e você vai fazer consequentemente mais grana. Ah, Rick, mas a hunt está muito assada. Eu fui com crítico e mana lá na hunt e não consegui. Eu quero colocar crítico e vida. Não! Não faça isso. Nunca coloque em arma de dois slots que não seja da Soul War, crítico e vida. Por que? A mana vai secar na box. Você vai estar na box finalizando os bichos, sua mana vai acabar. Acabou a mana de Knet na box, não tem o que você fazer. Você vai parar de bater nos bichos, vai parar de curar e tchau! Você não vai conseguir sair vivo da box. Então, galera, se você está tendo dificuldade para caçar com arma de dois, dois slots, tira o crítico, coloca vida e mana na espada de dois slots ou na arma de dois slots. Então, assim, a hunt está de boa, eu estou conseguindo fazer ela, eu quero aumentar a XP. Crítico e mana. Ah, não, eu quero fazer grana, não me importo muito com XP e quero economizar. Mana e vida, sacrifica o crítico. Beleza? Por quê? Porque aí você vai ter dois roubos de vida, no caso, na espada e na armadura, dois roubos de mana na espada, no helmet, né? E aí você vai bater nos bichos, não vai dar o crítico, infelizmente, vai reduzir um pouco a sua XP, mas você não vai negativar, não vai gastar tanta poção. Então, são essas situações que você vai fazer. Outra situação que a gente tem são as armas da Soul War e Sanguine com dois slots. Essas armas, elas já dão roubo de mana. Então, nessas armas aí, você pode colocar crítico e vida só nas armas da Soul War. Então, você vai caçar Sphinx com aquela arma de morte lá. Ela tem dois slots, só que ela já dá 3% de roubo de mana. Então, você coloca crítico e vida nela e aí ela vai dar aquele sustento de mana automaticamente porque ela já vem com o imbuement nela mesmo de roubo de mana. Beleza? Então, só nesse caso. se não é arma Sanguine, não é arma da Soul War, crítico e mana pra fazer XP. E um PT X4 também, Duel também. Tá difícil a hunt. Tô apanhando muito. Mana e vida tira o crítico. Beleza? E galera, vamos pra espada de 3 slots. A espada de 3 slots não tem segredo. É crítico, mana e vida. Ah, Rick, mas eu quero colocar skill. Não! Nunca coloque skill da elemental em arma de 3 slots. A sua arma de 3 slots, ela é sua bis. Ela é uma arma que vai te dar roubo de mana, crítico e roubo de vida. Ela é muito forte. Então, não perca o sustento. No tíbia, o sustento é a coisa mais importante que tem. Então, armas de 3 slots sempre vai ser crítico, roubo de mana, roubo de vida. Sempre. Beleza? E não menos importante, nós temos a bag, né, galera? A bag é muito importante também pra K-Night. Se você quer K-Night e nunca imbuiu sua backpack, vale muito a pena. Mesmo que for imbuimento intricate. Por quê? O imbuimento intricate, ele dá 8% a mais da capacidade total do seu boneco. E K-Night tem muito cap. Você vai ganhar pelo menos mais uns 20 a 30 minutos de hunt colocando o imbuimento na backpack. Então, vale muito a pena fazer. O nível 3, você desbloqueia fazendo Warzone 4, 5 e 6. Fazendo os bosses da Warzone. E o nível máximo, ele dá 15% da capacidade total a mais pra você de cap. Então, vale muito a pena fazer. Você vai gastar na máquina as taxas que estão aparecendo aí. Você precisa de 20 Fire Wings, 10 Lidder Ball of Mir e 5 desse Ghost Bump, Lidder, que dropa lá dos pichos lá da Nightmare East. E aí, então, você fazendo esse imbuimento, a sua hunt vai durar mais, você vai conseguir pegar mais loot e vale muito a pena fazer. Inclusive, tem formas de você economizar o imbuimento da backpack. Eu tenho um vídeo também aí no canal mostrando como economizar o imbuimento da backpack. Assistam esse vídeo que eu mostro pra ele não ficar gastando, já que assim que você faz o imbuimento da bag, ele já começa a gastar porque ele tá equipado com a bag e tem um jeito de você tirar essa bag e guardar e usar só quando você quiser. Galera, se vocês gostaram do guia, ele é um guia bem simples, deixa seu like e se inscrevam e eu vou trazendo mais guias, team boi, e tudo mais pra vocês. Esse vídeo vai ficar aqui nas ferramentas de tipo e guia de utilidades e vocês podem assistir outros guias de utilidades que nós temos aqui no canal, é só vocês consultarem as nossas playlists. E eu vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Vicky Games. Vicky Games.